Olha essa ideia com colher medidora de leite em pó e tinta spray da Tecbond, a Super Color Expression. Vou agitar bem e aplicar em toda a peça. Eu usei a cor rosa quente, mas você pode utilizar a cor que você mais gosta. E aí você vai fazer peças decorativas para a sua casa, para o seu ateliê, também pode vender. Olha que lindo que ficou! Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Tecbond. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!